O Brasil está indo para essa COP apresentando uma proposta pior, é um dos poucos países. Todos os países estão apresentando metas mais ambiciosas de redução. O Brasil, assim como o México, por exemplo, é dos poucos países que estão apresentando uma proposta que vai significar e vai representar um aumento da meta anterior que havia se comprometido lá em 2015. E isso é muito ruim. Existem outros temas que vão ser discutidos lá na COP, por exemplo, o mercado de carbono, que foi... que haja um acordo, mas ele precisa ser detalhado, as regras que precisam ser melhor definidas. É o chamado artigo 6 da Convenção. Os temas relativos a financiamento, que também são muito importantes. Mas o fundamental mesmo é a apresentação de compromissos mais ambiciosos de redução de gás de efeito estufa. E, nesse quesito, infelizmente, mais uma vez, o governo Bolsonaro está devendo e muito, porque vai para a COP, apresentando uma piora nas suas metas. Apoio 6 da Convenção Apoio 7 da Convenção